E os games, a loja onde você encontra os seus lançamentos pelo preço mais acessível Fala aí meus mafusos mafusinhos aqui quem fala aí né Sejam bem-vindos a mais um vídeo, dessa vez eu tô aqui nas texturas E olha só, vocês viram aí pelo título uma textura um pouco diferente Sim, vai ser uma série nova que eu vou trazer no canal Caso vocês continuem deixando um feedback bacana, a série vai continuar, beleza? Então eu já queria falar caso você goste da textura ou do vídeo ou da ideia da série nova Deixa seu like aí, demorou que você dê e me ajuda muito Ou seu comentário e tal, dando sugestões É, quando você dá uma olhada eu tô usando uma textura que eu já apresentei num vídeo um pouco atrás Não sei o que vocês lembram e tal, acho que foi num vídeo de 3 texturas pra FPS No caso foi o Swag Pack Mas quando você tá reparada ela tem algumas mudanças agora galera Tá com algumas mudanças, eu deixei a textura um pouco mais leve Eu já queria avisar pra vocês que não está totalmente leve Não é aquela textura wow, super leve e tal Ela é uma textura sim que eu posso trazer na série de leves porque ela é uma textura leve Ela é uma textura leve porém mais bonitinha É, eu deixei algumas coisas dela super no padrão Por exemplo, o céu tá no padrão É, algumas coisas estão super no padrão Pra, né, pra não tipo afetar e tal os FPS Que vocês tumultuaram muito na minha, tá ligado? Muita pessoa falou Ai né, como que a textura é leve mano? Sendo que o seu é pesado pra caramba Então galera É, eu queria avisar uma coisa pra vocês Muita pessoa fala disso Então basicamente eu queria dar uma resposta pra quem fala Diz aí, velho É só você ir na parte da textura e excluir o céu É só isso Cara, é só isso mano Não é difícil velho Sério, não é difícil mano Exemplo igual Você vai pegar uma textura hiper leve Você vai deixar de usar ela por causa do céu Claro que não velho Você vai lá e excluir o céu Ou você pega uma textura da hora Você vai deixar de usar ela por causa do color map Dela de ser meio claro ou meio escuro Não velho Você vai lá e excluir o color map Então eu já queria falar isso aí pra vocês, tá ligado? Tipo, tem bastante pessoa que fica incomodada Se o céu é bonito Se o céu é feio Se o céu é aquilo Caso você não tiver gostado desse céu simples Essa textura Você pode tá indo lá na pasta Pegar outro céu de outra textura E colocar nela, velho É super simples Enfim É, aí são as nominadas espadas Eu não mudei nada Deixei a espada default da Swag Pack Lembrando que a Swag Pack não fui eu que criei Esse aqui é um edit meu É, foi um inscrito que criou Eu não lembro certo o nome dele Mas no vídeo aí de três texturas pra FPS Tem o nome dele e tal Certinho caso você quiser ver Caso você não viu o vídeo ainda Você vai lá, dá uma olhadinha no canal que tem aí Demorou É, eu já peguei ela Eu já fiz o edit desde a versão original que ele me mandou Eu tinha mudado essa base de blocos Eu decidi manter ela Porque é a minha base de blocos mais leve preferida Porque ela é muito bonita E ela é muito leve Então acabou sendo a minha preferida, tá ligado? Ela tem base de 4 megas E pra quem estiver perguntando o tamanho da textura Que todo mundo me pergunta Tipo, tamanho da textura e tal Você perde pra colocar na descrição Galera, essa textura aqui Ela tem exatamente 12 megas Sim, 12 megas Então não é pesada, né? Convenhamos Aqui vamos dar uma olhada a espada de Dima A espada de pedra A de ferro A de madeira E a de ouro A de ouro tem essa animação GIF É super simples Caso você quiser tirar É fácil você tirar Só você substituir, tá ligado? Tem uma opção de substituição aí Eu vou disponibilizar A textura vai estar com uma meta por conta disso Por conta que eu vou pegar algumas coisas que tem no comentário E vou aperfeiçoar na textura Então caso vocês queiram Deixar algumas coisas nos comentários e tal Podem deixar Porque eu vou usar muito da base de vocês Exemplo Eu vou deixar todos os itens que estão com a animação GIF Como se vamos dar uma olhada o balde Todos os baldes que estão com a animação No caso o balde de água O balde de lava A tesoura Esse relógio Essa enderpeel Que é um pouco maior Eu vou deixar Esse freem steel Que tá em animação GIF Essa espada Eu vou deixar tudo sem animação GIF Então vai ficar basicamente uma textura também Com duas opções A opção Essa aqui que eu tô apresentando E a opção sem animação Sem porcaria nenhuma Demorou? Então vamos aqui logo mostrar alguma coisa pra vocês Eu quero mostrar as partículas São coisas simples Partículas simples É de vida instantânea É simples É a de resistência ao fogo É simples E a de força também é simples A única coisa que muda É que ela é no estilo GFX Demorou? Aqui quando a gente Cá na lava No caso é uma lava bem baixa Entre aspas Ela é uma lava com poucos pixels Como eu já mostrei antes E aqui quando a gente Cá na água Olha só A água bem bonitinha Aqui o carvão Como vocês podem ver Aqui o ferro bem bonito Aliás Ali o Super Zerimundo Que vai virar de frente Olha só Virou de frente do Super Zerimundo Olha isso aqui Esse óculos Eu já queria falar pra vocês Sobre o óculos também O óculos eu arrumei Em todas as armaduras O óculos estava um pouquinho Acima do olho Pra quem assiste aí Nos outros vídeos e tal Sabe que num vídeo de textura O óculos estava acima do olho Eu arrumei ele Deixando ele normal Entendeu? Então tipo Ele tá no padrão do Minecraft Pra quem tem um olho Um pouco igual o meu Óbvio que ele vai ficar sobrando Porque o olho do meu bonequinho é enorme Mas pra quem tem um olho padrão Do Minecraft Ele vai ficar certinho Demorou o óculos Vai ficar super certo Aqui vamos dar uma olhada A partícula de sharpness Muito bonitinha Que é essa partícula verde aqui E a partícula de critical Que é no caso A carinha amarela mesmo Do derp face Derp, 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 derp face Vamos lá então É, aqui vamos dar uma olhada Algumas outras coisas A base de blocos dela A base de blocos bem simples Demorou É, aqui os cogumelos e tal Ali o outro bioma Os biomas como eu já mostrei E tal Já dei uma passada aqui Pra vocês darem uma olhada É, é uma textura bem simples Ela contém sim Alguns edits ótimos Então caso você queira baixar É uma textura ótima Ela é leve e é bonita Basicamente Então é uma textura que eu fiz É, pra quem tem PC razoável Você que tem um PC muito ruim Cara, velho Mil desculpas Eu já vejo muita pessoa comentando isso aí, velho Mas mil desculpas Eu faço o máximo, velho Tem muita pessoa que fala Ai, né, você traz textura leve Mas não sai do 40 FPS Meu PC não sai do 30 Claro, velho Não faço milagre Não sai do 20 FPS Não faço milagre, cara Não tem como eu trazer uma textura Pra vocês que vai fazer O seu PC sair do Tipo Ele roda Minecraft a 5 FPS Não vou fazer uma textura Que vai rodar ali a 20 Ou a 10 Tipo, a 10 é até capaz Mas não vou conseguir fazer uma textura Que vai fazer ele rodar a 30, a 40 A 20 pode até ser capaz Você também, né Mas não vou conseguir fazer uma textura Que vai fazer ele rodar a 30, a 40 É impossível, velho Se é impossível É impossível pegar um computador Que roda um FPS a 5 Um Minecraft a 5 FPS Fazer ele rodar a mais O máximo que você pode fazer Tipo, é arrumar no computador É... Pode existir alguma coisa Que faz ele acontecer Não é totalmente impossível, tá ligado? Não vou tirar essas esperanças Mas eu mesmo Eu não consigo desenvolver uma textura Que vai tirar você de 5 FPS pra 50 Que é... Ao meu ver é impossível Porque depende muito da sua memória RAM Depende muito de coisa Então eu já queria explicar isso aí Pra muita pessoa que fala Que eu só uso textura leve Mas que na verdade não é leve Velho, é leve Mas infelizmente Pro seu PC não vai ajudar muita coisa Infelizmente Eu não posso fazer milagre, tá ligado? Eu tô fazendo uma textura Não arrumando o seu computador Tô ajudando uma placa de vídeo nova Mas... Sem querer ser ignorante, viu galera? Mas só falando a realidade e tal Não tô sendo ignorante nem nada Mas... Sim falando a realidade Caso tenha alguma forma de arrumar e tal De fazer a melhoria e tal No computador, tipo Se o seu computador é ruim Tá a 5 FPS Se você conseguir jogar ele a 50 Velho, uma dica Faz um vídeo disso, cara Faz um vídeo disso Se já não existe no YouTube Porque eu não conheço Mas faz um vídeo disso aí Que é bem útil, mano Porque muita pessoa sofre disso, tá ligado? Não adianta eu trazer textura Não adianta eu trazer mod Não adianta eu trazer nada Aí depende muito do seu computador, cara Não existe mod nem textura Que vai fazer milagre no Minecraft tão grande assim Caso eu souber de algo, né? Que eu não sei Que eu não sei e tal Tudo bem Mas enfim Eu acho que no caso daqui Foi a Swag Pack Eu usei esse finalzinho do vídeo Pra falar as coisas com vocês Pra meio que desabafar Porque eu vi que muita pessoa mesmo Vinha vindo falando Do meu vídeo de textura leve Falando que a textura não era leve Que não era isso Não era aquilo Cara, é leve Mas não faz milagre, tá ligado? Eu não sou... Não sou Deus, tá ligado? Não sou Jesus Eu não faço milagre, tá ligado? Então vamos dar uma olhada Que a textura e tal É uma textura bem simples É a base de blocos dela Como eu já falei É muito simples A base de itens dela também É totalmente simples Tem algumas animações GIF E caso vocês quiserem que eu tire Eu vou tirar Pra quem tem um computador Extremamente, tipo Extremamente ruim Pra questão de Minecraft Porque, creio ou não Minecraft é um jogo pesado, né? Se o computador pode ser bom Mas Minecraft pode rodar Meio pesado Porque Minecraft é um jogo Meio pesado Pra quem não sabe Ele depende muito Da memória RAM do computador Então não é tanto Placa de vídeo e tal Mas sim também Memória RAM Enfim Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Até o próximo vídeo Quem também tem problema Com o computador Eu pensei em algo Sem ser a favor de textura Mas sairia um pouco Do sentido do canal Mas eu tinha pensado em algo Caso vocês quiserem Que eu traga essa coisa Que eu pensei em trazer Que é o que eu sempre faço Pra melhorar o FPS Do meu computador Desde o computador antigo Que eu tinha Vocês deixem aí no comentário Não é algo que vai aumentar Seu FPS extremamente Nenhum segredo Mas sim um print Que eu vou postar no vídeo E tal Ou uma parte que eu vou pegar Do vídeo E vou mostrar pra vocês O que fazer Demorou? Então é nóis Até o próximo vídeo Abraço e falou!